Duas psicólogas e um missionário participaram do seminário organizado pelos estudantes de enfermagem. A abertura contou com intervenções realizadas pelos próprios estudantes, que trouxeram alegria e descontração ao ambiente. A psicóloga e professora da Unisul, Eliane Mazucco, foi uma das participantes. Ela destacou a importância do Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio. Em 2014 começou a vir mais forte o Setembro Amarelo, junto com o CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e aí sim trabalhar em conjunto para que realmente a gente possa falar, para que a gente previna o suicídio. Só a gente falando e orientando é que nós vamos estar fazendo prevenção. A Raquel também é psicóloga e foi uma das debatedoras. Segundo ela, desde que a campanha foi implantada, um número maior de pacientes tem procurado o consultório para tratar desequilíbrios mentais, e muitos deles já haviam tentado tirar a própria vida. Nós agradecemos muito o Setembro Amarelo, porque agora as pessoas ficam mais à vontade para falar sobre o assunto. Porque antes era como se fosse um tabu, agora elas ficam mais à vontade e procuram mais frequência também. Além da questão técnica, os futuros enfermeiros tiveram contato com o mundo espiritual. O pregador Luiz Carlos Voz falou sobre a importância das pessoas que estiverem passando por situações difíceis, buscarem conforto também na religião. Porque a igreja está em favor da vida desde o seu nascimento até o final. É Deus quem é o dono da vida, não é o homem. Então a fé é realmente o fundamento que nesses casos o indivíduo ou o paciente, ou se é considerado assim, precisa descobrir, precisa se redescobrir em si. A fé é muito importante, é fundamental. O seminário foi aberto também para os outros estudantes do Sedupe. Para esta professora é importante os profissionais da saúde estarem atentos a questões como esta, para que possam atender e orientar os pacientes de maneira correta. Para os profissionais da área da enfermagem, em qualquer local que a gente for atuar, a gente pode estar encontrando com um paciente assim. Tanto na área da saúde pública, tanto na área hospitalar, e até mesmo próximos, né, na vizinhança a gente encontra esses casos, né. E outra coisa, que a gente percebe que assim, não tem mais faixa etária. Nós vemos isso acontecendo desde a idade de crianças, os adolescentes, jovens e adultos. Então são muitos casos acontecendo e isso nos chamou muita atenção, porque aqui dentro da escola mesmo, muitos alunos se aproximaram pedindo ajuda. Obrigado. Obrigado.